Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente chegou o grande vlog tão esperado do final da Taça de Portugal pessoal. Estamos super entusiasmados, estou aqui com o Big Mets. Pessoal, apesar de não termos conseguido o bilhete pós-amor, não quero dizer que não façamos a festa, nós temos aqui as nossas merendas aqui atrás, nós vamos almoçar-nos a amor, vamos lá estar, vamos ver como é que está o ambiente e quem sabe se não ficamos lá a ver o jogo, não dentro do estádio claro, mas pronto, acho que vai ser muito fixe, eu estou muito nervosa pessoal, não sei, acho que vai ser um jogo muito, muito reído, estou com, não sei, estou com medo que o Porto vença e isso pode acontecer, como é óbvio, mas não sei, eu não consigo dar previsões porque o ano passado foi a desgraça que foi, mas este ano é diferente só que o adversário é muito mais forte, portanto eu espero é que o Sporting ganhe e que finalmente possamos levar esta Taça para casa porque o ano passado é para esquecer mesmo, portanto bora lá ao Sporting, eu vou-vos mostrando assim as imagens do João Mour e assim e depois quando tivermos a ver o jogo eu mostro-vos tudo, portanto sem stress e bora lá ao Sporting. Big Mac, previsões ou não tens? Não consigo dar previsões, hoje é aquele jogo em que é preciso ter fé, é para ganhar e é esperar pelo melhor. Bora lá ao Sporting, bora Luís Filipe, bora Bruno Fernandes, estou cá a marcar esses golinhos que têm marcado nos últimos tempos e bora lá. Pessoal, vamos então para o João Mour, portanto fiquem comigo, até já. Pessoal, podemos não ter bilhete, mas estamos aqui a fazer Big Picnic, temos aqui uma Santos de Ovo, temos batatas fritas, sumos e frutinha, pá, estamos um bocadinho longe do estádio, mas... Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos dar um saltinho. Vamos comer. Viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva o Sporting! O Sporting cresceu um dia, só do segundo do leão, nós aprendemos a amar. E o Sporting cresceu um dia, só do segundo do leão, nós aprendemos a amar. Pessoal, estamos a regressar, aliás, a ir embora do João Moura. Nós tentámos vir, assim, spots para ver o jogo, pelos vistos na Fan Zone não dava, eles tinham lá um ecrã, mas não dava. Mesmo nas glottes, sei lá, os ecrãs eram tão pequenos, acho que não se via muito bem. E como tivemos o convite para irmos ver o jogo a casa do pai do Big Mac, vamos ver lá o jogo. E assim, se tudo correr bem, se ganharmos, vamos ao Valar festejar na mesma, portanto, acho que também deu para ver um bocadinho o espírito aqui do João Moura. Sim. Muito fixe, portanto. Deu para entrar na festa que é a final da taça, é sempre uma grande festa. Por acaso é curioso, é sempre, há sempre mais festa na final da taça do que, pronto, assim, no final do campeonato, não é? Porque é sempre inseguro o que é que vai acontecer. Pois. É diferente. Sim, é diferente. É diferente. Mas é fixe. Portanto, vamos ver o jogo então. Começou o jogo. Yeah! Bruno Fernandes! Um 1! Houve um ressalto e a bola entrou. Bruno Fernandes. Vamos lá. Pessoal, golo mesmo no final da primeira parte. Acho que ainda está a ser validado. O que é que se passa? Ainda assim está um jogo equilibrado, mas... O que é que se passa? Como assim? O último que toca na bola é um de Sporting e pode estar fora de jogo. Estás a desar? Está a rever o golo. Sim, passou a ir regular. Estás a desar? Estás a ver... Estás a ver com o meu bar? Acho que o Rafinha pode estar no... O quê? Eu por cazzo estava com essa dúvida também. Não foi uma reina? Não foi uma reina? Não, tocou no do Porto, tocou no do Porto, tocou no Danilo, que sorte, yes, intervalo, intervalo. A mim pareceu-me a certos ângulos. Jogo renhaído, mas vamos lá ver a segunda parte. Acabou o jogo? Acabou. Prolongamento. Jogámos muito mal, muito mal, meu Deus. Base de Oster, 2-1. Estão todos contentes. Estão aqui todos, Hugo, Francisco, João. Meu Deus. Deixa-me ver melhor o gol. Hoje sei, quem é que disse que era a gente? Falta muito, não falta muito. Ainda falta a segunda parte. Não está fora de jogo. Grande base de Oster, caralho. Foi ali um erro da defesa do Porto. Quem é que disse que era o Bruno Fernandes e o base de aço que marcava? Fui eu. Pimba. Ficou bem duas vezes. Quero lá saber deste marco. Não interessa? Pois, está bem filho. Falta a segunda parte agora. Vai ser a última jogada, não vai? Vai. Última jogada. Quantos minutos? Um minuto. Um minuto. Tira. 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 Tira daí. Não acredito. Olha como que é. É os pés mortos, não é? Sim. O problema é que isto deixa-nos em baixo psicologicamente. Já. Agora vamos perder. Vamos para a nota. Pronto. Vamos fora da lista. É agora, é agora. É agora, é agora. Yes! Bora! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Por favor, por favor, por favor. Goal! 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 Yes! Penalti! E... Bolas... Mais uma peitinzinha. Yes! Finalmente! Foi difícil. Foi difícil. Ganhámos. Agora vamos para o bolado, caralho. Estamos aqui na festa, pessoal. Vamos mostrar tudo. Para terminar o vlog e esta época em grande, pessoal. Somos campeões. Ganhámos a taça. Acabámos bem. Ya. Foi muito sufrido o jogo. Tendo em conta tudo. Acho que foi uma época muito positiva. Grande. De lá que o grande objectivo ainda está por conquistar, mas... Pá, é muito bom acabar assim. E para lá... Celebrar. Boa ordem! 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 O amor é o céu doente Então farai o meu melhor Só você! Para que venha sempre na frente E eu farai o fim do rei Pelo meu sonho É momento de apresentarmos A 17ª Taça de Portugal do Sporting Clube de Portugal E para trazer a taça Eu chamo o capitão de equipa Com a camisola número 8 Grúnio! Bruna! 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 Pessoal, é quase uma da manhã, não sei se reparam pela minha voz. Foi um dia em cheio, tivemos até agora no estádio de Alvalade a festejar com os jogadores, a vermos a taça, foi muito fixe. Eu desde que vim para Lisboa ainda não tinha festejado nada do Sporting, portanto, foi muito fixe e vejam bem, a última vez que eu festejei mesmo foi o Campeonato Nacional em 2002, nunca mais festejei nada, portanto, esta taça também teve outro sabor. O facto de não termos ganho no ano passado foi doloroso e este ano, apesar do jogo, acho que o Porto foi muito superior, muito superior mesmo, mas o Sporting mostrou ter garra, tem mateu na defesa, que para mim foi o homem do jogo. Mateu o homem do jogo. E estamos com boa sorte nos penaltis e, portanto, ganhámos. Não me interessa se jogámos pior ou não, o que interessa é a taça. Exato. E eu estou muito feliz mesmo, pessoal, e acho que não há maneira melhor de acabar este final de época com duas taças e eu acabar este vlog desta maneira mesmo. Big Mac. Ah, também estou super contente, foi o ano passado que conseguimos ir ao Jamor e foi mesmo muito... Foi uma desilusão. Foi doloroso, exato. Perder assim de uma forma tão inesperada, mas também logo a seguir ao TAC, à Academia e agora, quando ninguém acreditava em nós, basicamente, conseguimos ganhar e temos dois troféus, equipa portuguesa com mais títulos este ano. Quase que fazíamos o triplete. Batemos o Benfica em número de títulos. Pronto, batemos qualquer equipa. Iaco, fomos os que tivemos mais títulos. Mas pronto, o jogo. O jogo, sim, tivemos muitas oportunidades na primeira parte que não podiam ter dado mais, depois na segunda foi mais difícil. Mateu, eu... Antes do Bruno Fernandes chegar, o Mateu era, sem dúvida, o meu jogador favorito de Sporting. Continua um dos meus favoritos. Agora é o segundo, porque o Bruno Fernandes, obviamente, que está ótimo. Apesar de não se ter mostrado muito neste jogo. Há o que é que há a dizer. Somos campeões, celebrámos. E agora é a supertaça, na próxima época. Pois é. Contra o Benfica. Contra o Benfica. Pronto, pessoal. Eu só tenho um resumo para esta época. Bruno Fernandes, acho que foi o jogador-chave para esta época. E acho que todos os Sportingistas têm quase a certeza que o Bruno Fernandes vai ser vendido. Se for vendido, que seja vendido por muito dinheiro. Mas é bom para as contas do Sporting, mas também é mau, porque vamos perder o melhor jogador. Mateu renovou. Vamos continuar com o Mateu, já não é mau. E vamos perder o capitão, não é? Vamos perder um bom capitão. Vamos perder o Bruno Fernandes vai ser duro, vai ser duro, mas é assim, pessoal. O Sporting também tem que ter encaixe financeiro. Temos que começar a melhorar as nossas finanças. E se tivermos que vender os melhores jogadores, tem que ser. E pronto, pessoal. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desta época no geral. Digam se curtiram este jogo da taça. Quem é que foi hoje ao amor? Escrevam tudo o que vocês quiserem. E, ah, pessoal, da minha parte é tudo. E se curtirem, deixem o like no vídeo. Subscrevam o canal. Vou continuar a pôr mais conteúdo do Sporting, não se preocupem. E vou deixar também aqui o link das minhas redes sociais. E, ah, pessoal, é isso. Partirem o vídeo se acharem que curtiram. E é isso. E vemos-nos no próximo vídeo. Peace! Sporting! Sporting! Hehe. E aí E aí O que é isso?